Ser pintor é uma questão de talento. Muito bem, só falta manchar de tinta os meus lençóis. Ah, mas eu não sou assim tão quico. O quê? Digo, eu não sou tão tonto. Ah, bom. Como é que é? Digo, não se preocupe, eu não vou manchar nada. Assim esperta, hein? Porque o primeiro lençol que você manchar, eu te mato. E o segundo? Não procure. Então não perca. Ah, quer me provocar? Não, 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 desculpe. Covarde. Ah, mais uma coisa. Muito cuidado para não manchar o chão de tinta. Ah, é? Por acaso o chão é seu? O chão é de todos. E se eu pago aluguel, eu tenho o direito de exigir que o chão esteja limpo. Tá bom, tá bom. Mas que mau humor. Não, 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 nem. Obrigado. Mamãe? Sim, tesouro. Lembra que você me deu uma moeda para ir comprar um pirulito? Claro. Pois eu perdi. Será que a sua calça está furada? Sim, elas têm dois buracos. Oh, dá. Por onde enfio as pernas. Ah, e tem um outro grandão aqui para enfiar. Não, não. Eu estou dizendo se não haverá buracos nas suas calças. Ah, e também tem dois buracos. Ah, então a moeda caiu por aí, meu filho. Pode ser, não é? Sim. Eu vou procurar, viu? Seu Madruga... faria a gentileza de tirar o pé um minutinho, hein? E para quê? Porque tenho a suspeita de que está pisando na moeda que eu perdi agora há pouco. Ah, é? Está enganado. Então, por que não levanta o seu pé? Porque a senhora... Digo... 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 Por quê? Por quê? Olha, se o problema é uma moeda... Aqui está. O senhor encontrou, é? Não. Digo... Sim, sim, sim. Eu a encontrei, mas eu perguntei de quem era e ninguém respondeu. Sim, faz de conta. Mamãe, mamãe, eu já volto já. Eu vou ali comprar o pirulito, viu? Sim, tesouro, vai mesmo. E agora, o que foi? Não me diga que também perdeu dinheiro. Não. Eu sou miserável de nascimento. Então, o que procura? Nada. É que eu vinha perseguindo uma aranha e eu perdi ela de vista quando ela subiu no seu sapato aqui. Ai, ai, ai! Meu Deus! Ai, não! Chega pra lá! Não joga ela em mim! Poderia me dizer o que é isso? Vai ver que ele esmagou a aranha com o pé, porque as aranhas, sim, tem sangue amarelo. É, deve ter sido isso mesmo. Estranho, não? Estranhíssimo. E já sabe o que vai lhe acontecer se continuar sujando o chão de tinta? Cafajeste! Velha briguenta, se aproveita porque meu pai é anêmico e magricela. Chiquinha! Espera um pouco. Sempre bate no meu pai, porque é um velho e reumático. Olha... Então, por que não é aqui? Já chega! Ah, sim, sim. Cai daí! Nossa! O que que houve? Olha o que que eu encontrei! Uma moeda! Ah, sim! Quem perdeu essa moeda foi o que... O que que eu disse? Aí, imagina, Chavinho! Quem perdeu essa moeda fui eu! Não me diga! Sim! Pois é, pois é, pois é, pois é! Ah, sim? É sério! Se quiser eu te digo como é essa moeda! Como? Redonda, prateada, de um lado tem uma águia e do outro tem a cara de um homem. Sim... Obrigada, Chavinho! Eu vou comprar um pirulito! Eu já tenho o meu! Você quer? Você vai me dar? Não! Antes me diga se você quer! Hum... Não! Primeiro me diz se você vai me dar! Não, 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 não! Primeiro me diz se você quer! Não, porque sempre é a mesma coisa! Me pergunta se eu quero e quando digo que sim, você diz vá comprar! Que pena! Eu tava pensando em dar pra você! Sério? Sim! Você quer? Sim! Comprar! Agora sim que eu vou arrebentar essa sua cara aí! Quer ver? Não, Chaves! Não, 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 Chaves! Calma, Chaves, calma! Eu tava brincando! Chavinho, olha o chapéu! Chaves, vai cair! Calma, Chavinho! Calma, calma! Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer querendo! Sim! É sempre assim! Pode me dizer quando? Quando eu vou chegar nessa vila sem que você me receba com pancadas? No domingo, quando eu tô na missa. Não! Vai da frente! Senhor Barriga! Sim! O senhor veio cobrar o aluguel do seu Madruga? Não! Vim pra ser recebido com vassouradas! Adivinhem seu pensamento! Estou dizendo a verdade, senhor Barriga! Eu já tinha dinheiro pra pagar o aluguel, mas tive necessidade de comprar tinta pra pintar os meus móveis! Isso não interessa! Primeiro, deveria ter pago o aluguel, depois pintaria seus móveis! Quer dizer então que queria que eu passasse toda a minha vida sem pintar os móveis, não? Digo... 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 Olha, eu vou lhe fazer uma proposta, senhor Barriga! O que acha de no mês que vem eu lhe pagar dois meses de aluguel? Dois! O senhor vem repetindo isso mesmo nos últimos 14 meses! Bem, por aí se vê que eu sou um homem de ideias firmes! E cínico! Olha, desta vez é sério, senhor Barriga! É palavra! É? E que me dá de garantia? Como garantia? Olha, eu quero que a mãe do Kiko morra se eu não pagar! Escuta, depois nós falamos disso, agora deixa eu cobrar o aluguel dos outros inquilinos, tá bem? Não se prenda! Por que você está chorando, Kiko? Porque a minha mãe vai morrer! Estou tão triste que eu nem quero o meu pirulito! Você quer? Sim! Compra! Você disse que sua mãe vai morrer, é? Sim! Só por isso que eu não te bato, viu? Por que sua mãe vai morrer? Porque o seu Madruga disse para o senhor Barriga, quero que a mãe do Kiko morra se eu não lhe pagar! Ah, que... Vê só! Eu vou contar tudo para a minha mãe antes que ela morra! Pouco me importa! Eu, não me o tenho! Eu vou contar tudo para a minha mãe antes que ela morrer! Eu vou contar tudo para a minha mãe antes que eu morrer. Eu vou contar tudo para a minha mãe antes que ele vai morrer! Vê aqui! Não tem nada para fazer. Não. Está pintando a cadeira? Não. Estou pintando o elefante do circo de Moscou. Onde está o elefante? Cobrando o aluguel. Por quê? Não. Está faltando aqui. Sim, eu já sei. A tinta está fresca? Sim. Portanto, não vá tocar na cadeira. Está fresca. O diabo, droga! Onde está ele? Ali, mamãe. Onde está ele? Olha aqui. Na verdade, fui eu que derrubei. Escute, do que está falando? Do pincel que derrubei e fez uma manchinha no chão. Mas a culpa é toda do Chaves. Ah, então continua sujando o chão de tinta, não é? Sim, mas estou dizendo que o Chaves é que... Imagina que eu tinha vindo aqui ralhar com o Chaves por ter tirado o pirulito do Kiko. Então, quer dizer que não veio bater em mim por ter feito essa manchinha de tinta no chão? E como se atrébia bater em mim? Não vai sair com todo o pecado. Não vai sair com todo o pecado. Não tenho direito de bater em mim por ter tirado o pirulito. Silêncio! Com licencinha. Babai, babai, veja como sujaram aqui. Oi, mas essa ainda por cima. Não, um minutinho. Por que está achando que eu sou culpado dessa mancha aí? Como por quê? Porque o senhor ainda está com o pincel na mão. Que coisa, não? Ah, sim. Agora eu também manchei essa roupa, não é? Não, mas o senhor foi o culpado. Toro! Quico! Quico! Tesouro, me perdoa, por favor. Espera até que eu o agorre. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Com licencinha. Sujaram sua camisa. Ah, quer dizer que você notou. Por que não pede ao seu barriga para lhe dar uma camisa velha? Olha, em primeiro lugar, não creio que o senhor barriga tenha camisas velhas. E em segundo lugar... Vai me dizer que ele só tem camisas novas? Claro. Não, eu acho que também tem algumas velhas. O senhor não acha? Tá, tá, tá. Agora sai daí. Claro que uma camisa do seu barriga vai ficar para o senhor como um encerado de caminhão. O quê? Sim, porque o senhor tem pasta de almôndega. E o seu madruga de jabá. Senhor barriga, é verdade que o senhor não tem nenhuma velha? O que disse? Quem disse foi o seu madruga. O senhor é muito conquistador, não? Não, não, não. Pera aí. Eu estava dizendo que o senhor não tem camisas velhas. Ah, como não? Eu acho que eu devo ter umas camisas velhas. Por quê? Porque o senhor madruga precisa que lhe deem uma, veja. Eu não preciso de esmolas. Ah, espere aí. Agora que eu me lembrei, eu tenho uma camisa quase nova, só que estão faltando os botões. Cadê o pincel? Camisas têm botões e não pincel, tonto. Estou falando da brocha para pintar, idiota. Ah, é que o Kiko jogou ela e ela caiu dentro daquele vaso ali. Mais que mil demônios! Sai daí! O que foi, papai? Está brincando de canguru? Está brincando de canguru? É para ela poder ir perto do а fida. É. Está brincando de can paraguas... czę... Uau, uau! Eee! Uau! Calma, calma, papajinho lindo, meu amor Por que chora, papai? Por que chora? Então, e depois? Não entendi nenhuma palavra que o senhor disse Eu estava dizendo que, então, o Chaves queria a rocha Ah, coitadinho, calma, calma, passou, já passou, calma Fica tranquilo Fica calmo Pronto? Pronto Bom, me disse que tentava pintar a cadeira, não é isso? É E daí? E daí? Foi quando... O que? O que? O Chaves? Pega! Já sei O que aconteceu é que o senhor Barriga ameaçou despejá-lo da casa porque não pagou aluguel, não é isso? Pois deixa comigo Velho pança de elefante Não, Chiquinha, Chiquinha Não, o que você fez? Peraí, se aproveita porque o senhor tem muito dinheiro, não é isso? Filhinha, peraí, por favor Em nenhum momento o senhor Barriga ameaçou me despejar de casa Claro Fala sério? Claro que sim Além disso, ele prometeu muito generosamente me presentear uma camisa Ah, sim, mas uma camisa usada, hein? Não importa Podemos recortar e fazer uns três ou quatro lençóis E precisamos de lençóis Olha, vai já pra casa Os meus tem cada buraco Pra casa Parece mais que uma peneira Mas já aqui Já para casa Vai, 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 vai pra casa, vai O senhor já viu uma coisa igual a essa? Olha, logo depois que o senhor me oferece generosamente uma camisa e quatro meses de aluguel Olha aqui, eu não sou idiota, eu não falei nada de lhe perdoar os quatro meses de aluguel O que que foi, o que foi, o que foi, o que que... Ah, o senhor disse quando eu tava pintando a cadeira Pois fique sabendo, seu Madruga, que o senhor está mal de ouvir Então, vão continuar sujando a minha roupa? Claro que não Pois assim eu espero E o chão? Também não Pois assim espero Ah, escuta, dona Florinda, parece que eu não lhe cobri ainda o aluguel desse mês, não? Ah, não, senhor Barriga, mas já estou com o dinheiro aí em casa Mas tá bem Assim espero O que foi que disse? Não, 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 nada, nada, nada Assim espero Ah, ah, o senhor Barriga quer, por favor, vir até a minha casa Assim espero Ah, o senhor Barriga já te deu a camisa, não é mesmo? Olha, Chiquinha, larga isso aí e procura alguma coisa pra alcançar o pincel Pra alcançar o pincel? É Ele escapou? Não seja tonta O que seu pai quer é uma coisa pra ele subir Pra ficar alto? Sim Cachaça! Ah, não seja tonta, sua tonta Olha, eu vou levar isso aqui O que está, seu Madruga? Obrigado, Chaves Já viu bem o que você me trouxe? Uma cadeira Já sei O senhor é inimigo de sujar sapatos, não é mesmo? Ah, espera um instantinho Colocando isso Tinha que ser um Chaves Toma Só não te dou outra, porque Eu vou ver se consigo lavar esse lenço Que beleza Muito bem Pera, pera, pera um pouquinho que eu explico tudo Bote nele, mamãe, bote nele, mãe Pesouro, pesouro, por favor, me perdoa, meu filho Pega ele, mãe, pega Pega ele, mãe, pega Pega ele, mãe, pega